Vamo lá Tu pegou shot? Ganhei, eu nem vi É, eu também fiz isso Aí valeu a pena, é melhor que aquele metralhador Não, é muito tiro pra matar Não, é muito tiro pra recarregar Não, não mata Tinha que matar com um, dois tiros Que nem o outro, mas aí ele Tipo, tu mata mais rápido que um Tubarão do que um botão Não Eu arpão deve matar numa só Vou pegar essa aqui Peguei o bad kit também Tá Tá Já Vou jogar aqui no... Oxe, velho Mas esse aqui é mais legal porque Não é aquela porra aberta que nem louco Tem mais estratégia aqui Aqui é mais legal, eu gostei Tô voltando Achei um olhinho aqui Achei um olhinho aqui Aqui ó Matei Atrás vai ser, ele passou Matei Tá Tá Ai Ó, cara O time não veio, o time tá aonde? Só tem vermelho aqui Não 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 Da energia que eu matei e morri Puta que paria Não vai ser tubarão não Fica você sendo tubarão Não vai ser Onde vai ficar... Brilhando, cara? Vai ficar fácil demais, pô Sem saída? Sem saída 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 Agora eu vou usar a minha energia. Gostei. Ah, morreu. Caralho, ah, cadê? O cara explodiu tudo, maneiro. Caralho, arrebentou todo o negócio. Que maneiro. O avião todo arrebentou junto. Ficou só o... Beleza. Ficou todo mundo merda. Ninguém tem energia não. Ninguém botou energia. Ficou todo mundo merda. Ficou quase. Ficou quase. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que? O sininho saiu. 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 Ai meu deus. Tá difícil hein filho. Me ajuda aqui. Por que? Pula, se longe pra cá né. Tem que capturar a porra do estilo e tá com eles. Pula aqui embaixo filho da puta. Ah tem uma entrada aqui. Pula. Nossa, tem que me derrubar aqui. Boa. Boa, onde veio isso? Vamos. Vamos.